Ruti, capítulo 3 E disse-lhe Noemi, sua sogra, Minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois não é boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Levanta-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém, não te dês a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás, e descobri-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse, Tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira, e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu, e se voltou. E eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele, Quem és tu? E ela disse, Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele, Bendita sejas tu, do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora, é verdade que eu sou o remidor. Mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se, antes que pudesse um conhecer o outro. Porquanto ele disse, Não se saiba que alguma mulher veio à ira. Disse mais, Dá-me a capa que tem sobre ti, e segura-a. E ela a assegurou. E ele mediu seis medidas de cevada. Ele as pôs em cima. Então foi para a cidade. E foi a sua sogra que lhe disse, Como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais, Estas seis medidas de cevada me deu, porque me disse, Não vás vazia a tua sogra. Então disse ela, Espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. e demora se estivesse